Pá, tô vendo umas mensagens de áudio que me mandaram aqui, deixa eu ouvir. Que nem o Lock lá, cara. Eu gosto dos review dele, cara, mas ele tá... Cara, ele tá igual os caras com o da Intel, cara. Então, ele tá muito fanboy, cara. Nossa, dá até raiva o jeito que ele fala, velho. Porque ele tem que... A gente sabe que o Ryzen é um bombudo de um processador, velho. Olha só o que me mandaram aqui, cara, falando que eu sou fanboy da Intel. Toda terça-feira, quando começa mais um Lock News, trazendo pra você mais informações e novidades do mundo da tecnologia e do hardware. E por falar em Intel, como não poderia deixar de ser, todo o Lock News que se preze tem que ter algum vazamento sobre os Alder Lake. Ou os Alder Lake. E dessa vez, um leaker conhecido como o Intel Corporation... Intel? Trouxe à tona no Intel Architecture Day, vários detalhes sobre a arquitetura dos seus próximos produtos, começando pelo Alder Lake. Os processadores de 12ª geração correspondem à segunda família de processadores Intel, usando tecnologia híbrida. Não, não é um motor a gasolina e outro elétrico, e sim núcleos maiores, chamados Performance Cores, e outros menores, conhecidos por Efficiency Cores. Ou, basicamente, o Big Little da Intel, como isso vinha sido chamado até agora. Devem existir três variantes do Alder Lake, onde a versão de desktop deve vir com até 16 cores e 24 threads. Afinal, os Efficient Cores não suportam SMT. Os blocos dentro do processador devem ser ligados por três tipos de fabric, algo muito parecido com o que a AMD chama de Infinity Fabric desde o lançamento dos Ryzen. E, sobre o desempenho, a Intel promete um ganho de PC na ordem dos 19% para os Performance Cores em relação aos Rocket Lake, e de uns 4% em relação ao Skylake para os Efficient Cores. O que, definitivamente, não é nada mal. Tudo bem que nem tudo aí é novidade, né? Mas, pelo menos, agora é oficial. Estão com boas expectativas a respeito do Alder Lake? Ou vão continuar com os seus Ryzen mesmo para montar o seu PC Gamer? Sem placa de vídeo? Deixe aí nos comentários. E, por falar em placa de vídeo, mas se o que você quer é uma GPU para minerar, digo, para jogar World of Warcraft, ou explorar um mundo de fantasia em qualquer outro jogo do gênero, na última terça-feira, tivemos a notícia de que as novas placas de vídeo da Intel seriam perfeitas para isso. Afinal, jogos do gênero sem Orcs não existem, né? Então não são Orcs, e sim magos arcanos que não podem faltar. Haha, não tenho ideia do que o redator estava falando aqui. As Intel Orc, digo Arc, que até então eram conhecidas por DG2, devem usar uma variante da arquitetura Z, chamada de HPG, onde a maior GPU da família, de codenome Alchemist, deve vir com 8 render slices, contendo 4 Z-Cores cada. A Intel está cheia dos nomes descolados, né? Está muito jovial a Intel. Onde cada um desses cores devem vir com 16 Vector Engines. 8 x 4 x 16 é igual a 512, que é a quantidade de EUs que tinham vazado anteriormente. Então bate o cálculo que definitivamente eu não copiei do roteiro, eu fiz de cabeça aqui, eu sei exatamente o que era isso. São ainda 16 Matrix Engines, não confundir com o filme Matrix, ou talvez confundir, não sei, que seriam os equivalentes aos Tensor Cores da NVIDIA, e uma unidade de Ray Tracing em cada um desses cores. A Alchemist ainda deve ser equipado com um Memory Fabric, que incorpora um grande cache L2 e controladores de memória GDDR6 com barramento de 256 bits. Bastante informação técnica, né? Para uma placa de vídeo que a gente nem sabe a cor. Além desses detalhes, a Intel também demonstrou o ZSS, ou Z Super Sampling. Não facilitou nada. Basicamente um concorrente para o DLSS, que deve rodar em qualquer GPU com suporte a instruções DP4A. E confirmou que as GPUs devem ser fabricadas pela TSMC, no seu processo de 6 nanômetros. No seu processo, no caso da TSMC, não da Intel. Não foi falado nada sobre data de lançamento ou preços, porém os rumores dizem que isso deve ocorrer na CS 2022. Com as placas vindo por um preço camarada para todo minerador, digo, jogador de World of Warcraft, definitivamente. E ainda falando de GPUs, no caso da Intel ainda, se você acha que a Alchemist é a única coisa que eles têm a mostrar, está enganado. Existe também a GPU HPC Ponte Vecchio. Parece que o Raja andou tendo bastante trabalho lá na Intel. E nada de HBM ainda, mas é isso aí. A Ponte Vecchio é voltada aos data centers, e explora ao máximo as tecnologias de fabricação, seja na parte de processo, como o package, integrando nada mais, nada menos, do que 47 tiles ou chiplets, se preferir, totalizando 100 bilhões de transistores fabricados em diversos processos diferentes, como o Intel 7 e 4, o TSMC 7 nanômetros e 5 nanômetros. Por ser voltado ao uso em supercomputadores e data centers, a arquitetura tem algumas mudanças em relação ao ZHPG, e em sua configuração máxima, traz até 128 Z-Cores e 128 unidades de Ray Tracing, entregando até 45 Teraflops em FP32, o que no papel é mais do que o dobro do que a NVIDIA A100. Com toda essa complexidade de fabricação e tecnologias que parecem ter vindo diretamente do futuro, a Ponte Vecchio deve fazer parte de alguns supercomputadores como o Aurora e muito provavelmente não deve chegar ao mercado civil. Afinal, muito provavelmente, ela nem sequer deve ter saída de vídeo. Porém, fazendo umas contas aqui, quantos mega-hashes por segundo essa placa deve fazer num futuro próximo, assim? É... Não parece um mau negócio. E falando em futuro, Malemã temos informações confiáveis sobre as GPUs AMD baseadas na arquitetura RDNA 3 e o leaker Greymon 55, cara, deve ser um pouco fã de Digimon, Digi... Já trouxe diretamente do mundo digital informações a respeito das RDNA 4. Faz sentido, vem do mundo digital, né? Segundo rumores, a AMD deve continuar usando a arquitetura RDNA como base, ao menos para mais duas gerações, onde devem existir GPUs baseadas em chiplets com graphic tiles, fabricados em 3 nanômetros e IO dies em 5 nanômetros. Algo similar ao que tem sido sugerido para as RDNA 3. Porém, nessa terceira geração, devem ser usados os processos de 5 e 6 nanômetros. As placas baseadas na arquitetura RDNA 4 só devem chegar ao mercado lá para 2023 ou 2024, o que indica que essas GPUs ainda estão em desenvolvimento e certamente ainda não devem ter sofrido tape-out. O que significa que elas ainda estão no planejamento e a única certeza que a gente pode ter é que elas vão custar muito caro. Mas no mundo real mesmo, só essa mensagem do nosso anunciante. Legendas por TIAGO ANDERSON E logo depois dessa mensagem do nosso anunciante é a hora das notícias rapidinhas. E se o papo é rapidinha, não se esqueça da proteção. E felizmente um prevenido funcionário da linha de montagem das RTX 3090 Founders Edition não se esqueceu disso. Porém acabou largando a proteção dentro de uma das placas após o uso adequado. Claro, você aí com a mente poluída deve estar pensando em outras coisas. Mas a capa de dedo aí da foto serve para o funcionário não deixar as digitais ou manchar a placa. Definitivamente não é nada do que você está pensando. Tenho certeza que vocês não pensaram nada demais. O problema disso é que conforme reportado no Reddit pelo comprador da placa, as memórias estavam passando por uma situação bem quente, batendo 110 graus. O que fez ele tomar a iniciativa de abrir a placa para substituir os termopeds originais. Descobrindo assim a pequena ferramenta do descuidado funcionário. Mas falando a real, que notícia broxante. Caralho, impossível. Que maldade. Redator muito mal. Falando em notícias broxantes, o OnlyFans, plataforma online para criadores de conteúdo, que acabou se tornando famosa pelo conteúdo educativo para adultos, disse que irá proibir a postagem de material de cuio sexualmente explícito a partir do dia 1º de outubro de 2021. Segundo consta, a mudança se deu por pressão das operadoras de pagamento e cartão de crédito, que ameaçaram não oferecer mais esse tipo de serviço ao OnlyFans, caso esse tipo de conteúdo continuasse a ser oferecido na plataforma. É, eu acho que alguém vai falir. E vocês aí achando que a OnlyFans era apenas uma startup voltada à fabricação de ventiladores. Vocês são muito inocentes. Se você gosta de brincar com overclock, então a Intel tem uma boa notícia. Segundo o Roger Chandler, que é o vice-presidente da divisão gráfica da empresa, eles pretendem integrar opções para overclock diretamente no drive das Intel Arc. E ainda prometem entregar isso funcionando já no lançamento. Vamos torcer para eles acertarem a mão e que isso não termine sendo um show de bugs ou placas queimadas. Com o avanço dos veículos elétricos, muitas empresas e universidades estão por trás de iniciativas e estudos sobre baterias. De maneira que uma startup de impressão 3D, chamada Saku, disse ter desenvolvido uma matéria de estado sólido de lítio metálico, que promete desempenho igual ou superior aos atuais modelos baseados em íons de lítio. Como é que quem abre uma startup com o nome de Saku, velho? Em que limba isso significa alguma coisa? Deixa pra lá. As baterias são fabricadas usando um método de impressão desenvolvido pelo MIT, e que, segundo eles, apesar do processo ser um pouco lento, as baterias resultantes apresentam um terço do peso e metade do tamanho de suas contrapartes de íon de lítio, o que deve permitir um aumento da autonomia dos veículos ou redução no peso, ambas características desejáveis em automóveis. Acho que isso é um belo chute no Saku dos fabricantes de automóveis, hein? Ai, que nome horrível. E o Battlefield 2042 não saiu nem dos testes técnicos e já tem site anunciando hacks para o jogo. Os desenvolvedores do hack afirmam que o software é seguro de ser usado, de maneira que o jogador nunca vai ser pego pela EA, pois eles têm mais de 1,2 milhões de trapaceiros. Digo, usuários registrados e nunca nenhum deles foi banido usando hack e fornecidos por eles. Será que isso vai mudar agora? Falando em motor a combustão, tá a fim de dar um grau no chevetão? Pretende turbinar ou fazer aquele swap maroto usando o motor de Opala ou AP? Só que a consciência ecológica tá pegando e você não tá se sentindo bem em fazer isso? A Ford parece que tem a solução para os seus problemas, com o Illuminator, que se trata de um crate engine elétrico que deverá ser oferecido pela Ford Performance. Não existem maiores informações a respeito de potência, torque ou se motor acompanha os demais componentes necessários para adaptação, de maneira que só divulgaram desenhos e que o motor tem comprimento de 570 milímetros. Porém, por ser oferecido como crate engine, é esperado que ele seja bem adequado para os possíveis abusos do dono. O preço? Não sei, mas provavelmente o suficiente para você montar 3 chevetes muito caprichados. Joga LOL ou TFT? Gosta de comprar skins ou outros itens estéticos no jogo? Então prepare seu bolso, porque a Rito Gomes avisou que vai aumentar o preço da RP, que seria a moeda digital do jogo, em diversos países. E claro, o Brasil não ia escapar dessa, né? Espere um aumento de uns 15%. Agora, se você é uma pessoa de coragem e não tem medo de tornar a experiência de uso do seu PC um verdadeiro pé no saco, usando o software beta, então a Microsoft, digo, a Microsoft, tem algo para você. A empresa está disponibilizando aos sofredores, digo, participantes do programa Windows Insider, uma ISO da última versão beta do Windows 11, o qual permite aos usuários fazer uma instalação limpa do sistema. Segundo a Microsoft, o último beta deve trazer diversas melhorias de estabilidade, além de integração do Microsoft, digo, o Microsoft Teams. A versão final do Windows 11 deve chegar ao mercado no final de 2021. E parece que não foi só a Gigabyte que foi alvo dos hackers. No último dia 19, as lojas Renner comunicou que a empresa sofreu um ataque dessa natureza, o que comprometeu partes dos sistemas e das suas operações, que segundo consta, já foram reestabelecidos. Algumas terças-feiras atrás apareceu aqui a notícia de um rapaz que picotou o Playstation 2 dele, visando criar uma versão portátil do console, o qual ficou muito legal para uma engenhoca caseira. Agora o modder brasileiro, que chama Alex Portugal, tratou de fazer algo parecido, só que com um Nintendo Wii. Assim como no Playstation 2, a placa-mãe do Nintendo Wii foi cortada para se tornar adequada ao tamanho do portátil, e a carcaça também foi fabricada com impressão 3D, recebendo pintura branca, além de controles do GameCube. Além disso, foram adaptadas uma bateria, 64GB de memória interna, som e um jack de 3.5mm para fone de ouvido, uma coisa que seu iPhone de mais de mil dólares não tem, e provavelmente seu próximo Samsung também não. Eu sei que não faz sentido nenhum, mas eu espero que a Nintendo se contenha e não processe o rapaz aí. E essas foram as notícias rapidinhas, que só não são mais rápidas do que os leaks da AMD, afinal eles precisam compensar um pouco os vazamentos da Intel. Todo mundo sabe que o Rafael mora no esgoto, mas não é desse Rafael que estamos falando, e sim do AMD Ryzen de nova geração, e... Carai, o cara deixou a suspensão no buraco. E segundo um diagrama, provavelmente dos gigabytes de arquivos hackeados da Gigabyte, e que acabou sendo divulgado pelo TechPowerUp, agora sabemos o que o socket AM5 deve trazer como novidade. Além do óbvio suporte a memórias DDR5, a plataforma AM5, ao menos inicialmente, deve continuar usando o PCI Express 4.0, oferecendo 28 pistas que devem ser divididas entre GPU, SATA, USB e o chipset. Algo muito interessante que foi a inclusão do USB 3.2 Gen2 dedicado ao USB BIOS Update, o que sugere que a AMD deve integrar e oferecer universalmente a opção de se atualizar a BIOS usando um pendrive USB, o qual é uma ferramenta extremamente útil, afinal, eliminaria aquele velho problema de se comprar uma placa-mãe e não saber se a BIOS vem atualizada para a sua CPU nova. O lançamento dos processadores Zen 4 é esperado para o final de 2022. E vocês, estão na expectativa? Deixa aí nos comentários. E bem que a AMD poderia chamar aí... A plataforma AM5 de Splinter, né? Pra combinar com o Rafael, entendeu? Vocês entendem, Tartaruga Ninja, né? Tudo bem. Mas com altas expectativas mesmo, só essa dica de promoção da semana. E a dica de promoção da semana é a RTX 3060 Ti da Asus. Aquela stuff in-game com visual e desempenho incríveis. Ela tá custando R$ 5.599 aqui na promoção do Lock News. Então, corre antes que acabe. E caso você esteja interessado, o link tá aqui na descrição desse vídeo, logo abaixo o botão de curtir e se inscrever acima dos comentários. Então, corre lá que vai mais rápido do que promoção de cueca. E falando em cueca, depois de aparecer em inúmeros Lock News e ter até a cor da cueca sendo vazada antes do lançamento, a AMD finalmente lançou a RX 6600 XT. Porém, todo mundo sabe, ou deveria saber, que ela não é a única placa com a GPU NAV23 lançada. Existindo também a Radeon Pro W6600, que deve ter especificações bem próximas da futura RX 6600. Então, pra ter uma noção de como será o seu desempenho, o Igor Slab tratou de pegar uma dessas W6600 pra rodar alguns testes, simulando a futura placa menor. Pra chegar a resultados mais próximos da realidade, ele subiu a frequência original da W6600 e setou o TDP a 130 watts. O que resultou em 2.580 MHz no boost e um consumo de cerca de 123 watts durante a jogatina, quase 42 watts a menos do que a RTX 3060. Sobre o seu desempenho, na média percentual dos jogos testados em 1080p, a 3060 acabou vencendo a RX 6600 simulada. Porém, por uma vantagem de apenas 4%, que pode ser considerado um ótimo resultado pra Radeon. Afinal, seu consumo foi consideravelmente menor. Muito legal o teste do cara aí, só faltou o teste na mina, né? Digo, em testes profissionais, afinal, stonks, né? Plaquinha baratinha. Mas se você não quer nada pra uso profissional, você deveria conferir essa dica de games gratuitos da Epic. Toda semana a Epic Store tem jogos grátis pra você. E grátis é grátis, né? Não custa bitcoins e nem reais. Essa semana eles devem liberar o Automachef, que é um jogo de gerenciamento de recursos, onde você deve projetar cozinhas automatizadas. Cozinha. E se você ainda não pegou os jogos da semana passada, até dia 26 você o pode fazer. Pois até essa data, o Void Bastards e o Yooka-Laylee devem ficar disponíveis gratuitamente. O que também deve ficar disponível gratuitamente é o Lock News. Afinal, você pode assistir desde que você deixe o seu like e se inscreva aí no canal. Ô, patrão. Tô gravando. Chegou o caminho, cara. Não, preciso... Mas eu tenho que... Tô gravando, não acabou ainda. Tô acabando. Então a gente volta na próxima terça-feira! Tchau, tchau! Tchau, tchau!